Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui pra fazer mais um unboxing do Caderno Inteligente. Sim, mais um. Essa caixinha aqui chegou na minha casa tem alguns meses já, mas eu não tava aqui pra abrir, mas finalmente eu cheguei e agora a gente vai poder abrir juntos. Eu comprei ela quando o Caderno Inteligente fez aquela promoção de frete grátis, então eu gastei 120 reais nela e não paguei frete. Eu comprei esse pingentinho da engenharia, eu já tenho um, eu comprei esse pro meu namorado, porque ele também é da engenharia, e eu comprei uma capa só, que foi A5, e os discos brancos grandes, e eu já vou explicar porque que eu escolhi os grandes e não os médios. Então gente, eu do futuro aqui, eu falei que eu ia explicar, mas eu acabei esquecendo durante o vídeo, mas basicamente eu escolhi os discos grandes porque eu queria colocar o planner inteiro em só um caderno, não queria dividir em seis meses, três meses, enfim. E aí pra você cobrir todas as folhas do planner da Ana dentro de um Caderno A5, você precisa dos discos grandes, porque vem 132 folhas e seis divisórias. Era só isso mesmo. Eu escolhi a capa Loli, que é uma capa que eu gostei muito, muito mesmo. Ela é uma capa que tem mais cores, ela parece confete, e essa aqui, como eu disse, é A5, então ela é menorzinha, eu achei muito, muito fofinho. E junto com isso, eu comprei o planner da Ana, que é um planner muito, muito interessante, que vocês me pediram muito pra comparar com o planner da Sof, então é por isso que eu acabei comprando ele. Eu vou usar o planner da Sof esse ano, mas em 2022 eu provavelmente vou usar esse planner aqui, que é o planner da Ana, que vem com 132 folhas e seis divisórias. Eu gostei muito dela vir com seis divisórias, porque o planner da Sof só vem com quatro, e aí eu prefiro trabalhar com mais divisórias, porque aí eu posso dividir melhor os meses do ano. Enfim, vamos agora passar pra minha parte favorita, que é montar o caderno. Então eu sempre faço da mesma maneira, eu primeiro tiro a capa da embalagem, e depois eu tiro os discos da embalagem, e esses discos aqui são os discos novos do Caderno Inteligente, que vem com o Czinho neles, então eles são diferentes dos antigos. O jeito mais fácil que eu encontrei de colocar os discos é colocar as duas capas juntas, e aí ir apertando eles na vertical, como vocês puderam ver aí no vídeo. E agora a gente vai colocar as folhas do planner da Ana. Como no planner da Sof, as divisórias vêm primeiro, então eu vou colocar primeiro as divisórias, e aí depois eu vou organizar cada um dos meses com o planejamento mensal e o semanal. Geralmente esses planners do Caderno Inteligente vêm organizados da seguinte maneira, vêm as divisórias, aí depois vêm todas as folhas de mês, como vocês estão podendo ver aí, e por fim vem todo o planejamento semanal. Então o que eu vou fazer vai ser, em cada divisória eu vou colocar dois meses, porque como tem seis divisórias, cada uma vai segurar dois meses, e aí eu vou colocar o planejamento mensal e também o planejamento semanal juntos para cada mês, porque para mim isso faz mais sentido. E esse planner, diferente do planner da Sof, isso é muito fácil de fazer, porque ele já vem pensado dessa maneira, então por exemplo, se você vai começar o seu planner em janeiro, você pode colocar a parte do mês de janeiro junto com a parte das semanas, então é muito simples. Mais para frente aqui no vídeo eu vou explicar direitinho como funciona esse planner, e também vou mostrar em detalhes cada parte deles, então fiquem até o final. Além disso, se vocês estão pensando em comprar um caderno inteligente, eu acabei virando embaixadora, uma coisa que eu estava muito, muito animada, eu não sabia que eu ia virar embaixadora, inclusive eu comprei tudo isso que vocês viram nos últimos unboxings com meu próprio dinheiro, não foi parceria nem nada, mas agora eu sou uma das embaixadoras, então eu posso dar um cupom de desconto para vocês de 10%. Esse cupom é o MARICI, e se vocês quiserem saber como aplicar ele no carrinho de compras, tem um vídeo sobre tamanhos do caderno inteligente, que no finalzinho dele eu explico direitinho como fazer isso. Mas é só você ir lá em finalizar compra, aí tem um espaço para colocar o cupom, você coloca MARICI, e aí você ganha 10% de desconto. Enfim, voltando aqui para o vídeo, eu adoro montar os cadernos inteligentes, quem me acompanha há um tempo sabe que eu geralmente compro eles desmontados, não compro eles com as folhas, e eu prefiro dessa maneira porque eu posso organizar da maneira que eu preferir, eu posso escolher as folhas que eu quiser. Então esse foi o caso para o planner da Ana, mas eu acho que é o caso para qualquer planner do caderno inteligente, porque não vem montado, ele vem como se fosse um refil. E na época que eu comprei, esse planner estava custando acho que R$72, ele foi mais caro do que o planner da SOF, apesar do planner da SOF ser para o caderno médio, esse planner da Ana é para o caderno A5. Bom gente, agora eu vou mostrar o planner mais a fundo para vocês, tá? Lembrando que esse caderno aqui é o A5, é o Loli, eu adorei essa capa e contra capa, achei lindas, e ele está com uns discos grandes. Eu não lembro exatamente quantas folhas vêm, mas eu vou deixar aqui do lado para vocês saberem, e ele está completamente cheio, como vocês podem ver. E aí se a gente abrir aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem é a folha de dados pessoais, que você pode colocar seu nome, endereço, enfim, os dados, e que na próxima folha a gente tem as instruções sobre o planner da Ana, e como eu disse antes, eu dividi esse planner a cada dois meses, porque vem seis divisórias. Então nessa primeira divisória aqui, a gente tem os primeiros dois meses, cada mês vem com um controle mensal, no qual você pode colocar os seus hábitos, então aqui é um controle de hábitos, ficou bem pequenininho, mas dá para usar, eu gosto de coisa pequenininha assim, mas eu sei que não é para todo mundo, e aqui embaixo tem as metas, e aí na página seguinte a gente tem o calendário do mês, lembrando que esse é um planner não datado, então você pode começar no mês que você quiser, e você tem que colocar os numerozinhos dos dias, tá bom? Aqui tem o espaço para notas e também alguns pontinhos aqui que você pode escrever o que você quiser. Em seguida a gente tem uma página de controle financeiro, que é uma coisa muito legal, tem a entrada para você escrever cada gasto que você tem, os gastos variáveis e os gastos fixos, então por exemplo, aluguel, água, conta de luz entraria aqui dentro, gastos variáveis podem ser, por exemplo, supermercado, porque varia de mês para mês, e aí tem um resumo mensal com saldo inicial, entrada total, saída total e saldo final. Aqui tem uma lista do quero e necessito, eu não sei porque está escrito quero e quero aqui, eu não sei se imprimiu errado, enfim, ou se é para ser quero, quero mesmo, mas isso aqui é o que eu quero e o que eu preciso. E aí depois dessa página de controle financeiro, tem a página de controle semanal, e aqui você pode colocar uma lista de coisas que você precisa fazer, prioridades, aqui tem o rendimento para você controlar quão bem você está se saindo a cada dia, então rendimento muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo, dependendo do dia, isso eu achei bem legal. E em seguida a gente tem todos os dias da semana para a gente planejar a cada dia. Lembrando que se vocês seguirem a Ana no Instagram, ela posta de vez em quando algumas fotos mostrando como ela arruma essas páginas. Quando eu for usar esse planner, eu também vou fazer isso, mas isso só vai ser em 2022, porque eu já tenho um planner para 2021. Aqui a gente tem outro controle semanal, outro controle semanal, enfim, a gente tem cinco semanas para cada mês, se eu não me engano. E aí depois a gente começa um novo mês aqui. Eu posso fazer uma divisória para, por exemplo, colocar uma capa aqui de mês, então aqui seria janeiro de 2022, aí eu coloco uma outra folha aqui para dividir, colocar fevereiro de 2022. E aí aqui a gente vai ter todo o controle mensal, o calendáriozinho, o controle financeiro e as cinco páginas de controle semanal. Então vai ser sempre assim. E aí tem as divisórias. Eu achei as divisórias muito, muito bonitinhas. Eu queria que vocês fizessem mais divisórias, cores pastéis e também com designs diferentes, porque eu acho bem legais. Mas enfim, aqui tem outra divisória. Lembrando que na parte de trás, ó, da última semana, tem uma folha pontilhada para você usar. Então você pode escrever ainda, depois de cada semana, alguma coisa que você queira aqui nessas folhas de trás. Aí eu só vou mostrar agora as divisórias, porque é a única coisa que tem diferente, tá? E aí tem essa azul, essa outra aqui que é um azul meio puxado para verde, um verde água, né? Outro verde água, eu acho. Enfim, e aí a gente termina o ano com essas seis divisórias. E aqui atrás eu coloquei as instruções de como usar o caderno, porque eu sempre deixo assim. Enfim, é isso que tem no Planner da Ana. Eu achei um Planner muito, muito legal. Mas se você tem dificuldade de escrever pequenininho, ou se você tem dificuldade de enxergar coisas que estão escritas muito pequenininho, não sei se esse Planner vai ser ideal para você, porque ele é bem, bem pequenininho. As coisas estão escritas de maneira bem pequena, e você também tem pouco espaço assim para escrever. Sua letra tem que ser um pouco pequena. Mas eu adorei, para mim seria perfeito, porque eu gosto de escrever menorzinho mesmo, minha letra é pequena, mas não vai servir para todo mundo. Por isso que tem alguns modelos de Planner diferentes no site deles também. Enfim, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, e também se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para mim. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e até mais!